Oi amiguinhos, ficou bem com vocês? Antes da câmera, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal Amiguinhos, eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha Gente, o meu pai me ensinou todinho, então eu vou ensinar pra vocês A gente vai ter que ter a bicicleta e tirar as rodinhas Se vocês preferem, pode tirar o pedaço Não, o pedal Tirar o pedal Agora, você Como você Você já tirou? Mas eu não tirei, então você vai pôr o seu pé no chão e manter o gelinho Gente, ah, isso pode ser Não, que eu só o pé Pode pôr a pontinha, tá bom? Olha, abaixar o pontinho, olha lá, abaixar o ponto Gente, se vocês já conseguiram manter o gelinho Aí você pode pôr o pedal Aí se você precisar de fácil pra andar Aí você põe o pé aqui e vai Estadando as minhas coisas, mas só as minhas coisas Aí depois você vai pegar e põe o pé Mas eu sei que vocês não vão conseguir Vocês vão apoiar na parede Mas vai perdendo o papel e vai ter conseguido Olha eu, como eu faço Gente, eu pego muito em curso Viu, gente? Eu não sou muito boa Tô com o copo de ônibus Tô com o copo de ônibus É isso por hoje, amiguinhos Até o próximo vídeo Beijinhos, bye, bye Até o próximo vídeo